Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Dadas as matrizes A e B, o valor de A vezes B mais B vezes A é igual a... Aí você tem os itens... Amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro vamos multiplicar A vezes B, vamos obter o resultado, depois vamos multiplicar B vezes A, vamos obter o resultado e depois vamos adicionar esses produtos. Começando aqui com A vezes B, então escrevo aqui primeiro a matriz A, 1, 3, 2, menos 4, aí eu vou multiplicar pela matriz B, que é 0, menos 2, 3, 1, ok? Lembrando que na multiplicação de matrizes podemos ter A vezes B diferente de B vezes A, né? A multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, vamos lá. Bom, essa aqui é uma matriz 2x2, essa aqui também é uma matriz 2x2, o resultado tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, então também será uma matriz 2x2, ok? Então, como é que a gente obtém esse primeiro elemento aqui? A gente multiplica a linha 1 pela coluna 1 para obter o elemento que está na linha 1 e na coluna 1, tá? A gente multiplica ordinalmente, uma vez 0, certo? Que dá 0 e depois esse com esse, 3 vezes 3 que dá 9, aí fica 0 mais 9 dá 9, bem aqui, primeiro elemento. Agora, fazendo a primeira linha com a segunda coluna, eu vou ter o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, esse elemento bem aqui. Então, eu vou ter o quê? Ordenadamente, uma vez menos 2, certo? E também vou ter 3 vezes 1. Uma vez menos 2 dá menos 2, 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 2 mais 3 dá 1, ok? Bem aqui. Agora, esse elemento aqui, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou fazer aqui, segunda linha, primeira coluna, ok? 2 vezes 0 eu tenho aqui e menos 4 vezes 3 eu tenho aqui. 2 vezes 0 vai dar 0, tá? 0 é elemento neutro da adição. Então, só o que interessa aqui é menos 4 vezes 3, que dá menos 12. Então, bem aqui é menos 12. Próximo, esse elemento aqui, ó, ele está na linha 2, coluna 2. Então, eu vou aqui, ó, linha 2 com a coluna 2, certo? Então, eu vou ter aqui, 2 vezes menos 2 e menos 4 vezes 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, eu vou ter, ó, menos 4 daqui com menos 4 daqui, no total, menos 8, bem aqui. Então, esse é o produto de A por B. Agora, vamos fazer B vezes A, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 0 menos 2, 3, 1, que é a matriz B. E vou escrever aqui, 1, 3, 2 menos 4, que é a matriz A. Bom, do mesmo jeito, eu vou ter um produto aqui que será uma matriz 2 por 2, tá? Porque ela tem um número de linhas da primeira, que é 2, e tem um número de colunas da segunda, que é 2. Então, quando eu multiplico duas matrizes 2 por 2, o produto também é 2 por 2, tá? Agora, ó, primeira linha com primeira coluna. Primeira linha com primeira coluna. Zero daqui e menos 4 daqui. Zero menos 4 dá menos 4. Agora, para obter esse cara aqui, ó, primeira linha, segunda coluna, né? Então, eu tenho aqui a primeira linha, segunda coluna. Zero daqui e aqui, ó, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Então, eu vou ficar com 8 aqui positivo, ok? Agora, esse aqui, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 3 daqui e 2 daqui. 3 mais 2, 5. Então, eu escrevo bem aqui. Agora, esse elemento aqui, ó, segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. 3 vezes 3, 9. Uma vez menos 4, menos 4. 9 menos 4 dá 5. Então, veja que o produto B vezes A é diferente do produto de A vezes B, certo? Então, o que é que eu quero, né? Eu quero A vezes B, mais B vezes A. Então, é só adicionar esses produtos aqui. Como é que a gente faz a adição de matrizes? Elas têm que ser do mesmo tipo, elas são. A gente adiciona os elementos em posições correspondentes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 9 e aqui menos 4. Adicionando 9 menos 4 vai dar 5, certo? Agora, esse aqui, ó, 1 e aqui é 8, ó. 1 mais 8 vai dar 9, bem aqui. Agora, aqui, ó, menos 12 e 5. Menos 12 mais 5 vai dar menos 7, bem aqui. E aqui, menos 8 e 5. Menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Aí você observa que não tem nenhum item que apresente esse resultado. Essa questão foi anulada. Questão anulada dessa prova, né? Você vê. Isso acontece, né? Eu acredito que eles queriam que fosse o item C, só que digitaram errado, né? O menos 7 era pra estar aqui, ó, e o 9 era pra estar aqui. Então, eles digitaram errado. Essa questão foi anulada. Mesmo assim, a gente sabe que isso pode acontecer. A gente não pode se abalar. A gente deve passar pra questão seguinte, né? Você pode verificar ali se sobrar tempo na prova. Você pode até verificar. Mas não se prenda muito a isso. Porque, como você está vendo aqui nesse vídeo, às vezes as questões apresentam algum problema, né? E elas podem ser anuladas, como essa daqui foi. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a carinha sorrindo. Se você tiver interesse em aulas particulares comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!